E aí, rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo, hoje com o mod 4 caminhos, junto com meu mano Gui, meu mano 10, cadê o Thiago? Mãe, Thiago foi preso, Thiago foi preso. Tá lá na Papula. Tá lá no... como é o nome daquela cadeia lá dos Estados Unidos? Pronto, já começou bem. Ixi, meu Deus, o que aconteceu aí? Congelou a tela aqui, o que foi? Rapaz, pra mim, tá congelado também. Mas tá dizendo que tu caiu? É, eu nem entrei. Ué, ué. Tá aparecendo um loading aqui. Aqui também. Leão aguardando os outros jogadores. Vou esperar chegar esse time no 1-0 pra ver. Vixe, Maria. Criei outra sala que é melhor. Eu saí aqui. Ó, tá. Eu cliquei pra criar sala, jogo bugou, mano. Imagina, calça servidor do Bums agora. Aí, vai pro Pank e fazer lá o... É. Eu desenho os bloos, eu guio os macacos e o número de round. Eu desenho os dardos na tela. Vou criar, vou criar. Congelou de novo. Incapaz de conectar. Verifica sua conexão com a internet. Ué? Não, meu filho, tá conectada. Tenta criar alguém de vocês e ver se vai. Vai, dá esse pronto. Vai, meu Deus. Vai logo. Abriu pra todo mundo? Abriu aqui, abriu. Abriu, Gui. Abriu. Ixi. Aí, aí, aí. Bora logo, bora logo. Rapaziada, esse mod aqui consiste em... Quarta linha dos macacos, tá ligado? Tipo assim, você vem aqui, ó. Tem uma quarta linha. A ideia vai ser eu passar só essas linhas aqui mesmo, ó. Do Antônio Darts. Os dardos podem... Ai, meu Deus do céu. Podem estourar balões de todos os tipos. Spike Oput ganha aumento de dano. Ah, aí, detalhe que o upgrade voltou, legal. Epa, ó. Não, parou. Ó, esse aqui. Os dardos seguem os balões agora. Pô, da hora, hein? Caraca. O próximo é o Dart Gun, né? O iconezinho do atirador. Ô, Darius, tá com o atirador? Porque o atirador nesse mapa aqui é muito roubado. Ah, tá voltando os upgrades, mano. Agora eu tô sentindo na pele o que o Darius sente. É, mano. Então só pode o quarto negócio? É, é. Bora, bora. Pode ter uma linha secundária. Ah, tá voltando. Mas tá voltando os upgrades do quarto, mano. É verdade. Do outro não voltou. Ah, mano, tá bugado essa bosta. Será que é todos os macacos, mano? Ó, tá sempre voltando, cara. Aí, tá toda hora. Ah, que bosta, mano. Deixa eu tentar aqui, sei lá, botar aqui um bucaneiro. Tô muito feliz que isso tá acontecendo com você. Não, mas o pior é que, tipo assim, se você botar qualquer outra linha, continua. Mas se você botar a quarta linha, ela sempre reseta. Olha aí, resetou. Que bosta, mano. É sempre assim. O meu já tá continuando. É sempre assim, tá ligado? A tua quarta linha tá continuando? Uhum. Mano, então é quem tu é o atirador? Ó, vou mandar a grande pra tu tacar. Eu tô o atirador e o boomerang da frente. Tá, tá. Upa aí, upa mais aí na segunda linha deles. Vê se fica. Se ficar, que a gente vai ficar botando é tu. Eu e o Gui ficam fazendo outras coisas aqui. Rapaz, chegou a notícia que ninguém queria dar. Voltou também? Vamos jogar o boomerang da normal. É, vai ser isso mesmo. Pio que vai ser isso mesmo. Rapaziada, ignora o mod. Vamos só jogar aqui mesmo o MapExpert. Quanto tempo que a gente não passa o MapExpert, hein? Mod. Não tem mod. Eu já botei várias vezes esses títulos, mano. Mod que bugou, mano. O mod oculto. É, vou botar assim, é. Ei! Congelou no blunço. Meu jogo fechou. Calma. Ô, bora tirar esses mods que eram uma pasta normal, só pra não bugar, na moral. O título vai ser dois reais ou um mod misterioso. Baixar qualquer mod, pô, do... Bora atacar aquele do... Nossa, isso é desgraça. Aquele que o macaco fica dando TP. Eu que tenho ele aqui ainda. Rapaziada, trocamos de mod. Botamos o que os mac... Ô, o Guilherme, tu ainda não viu esse mod, né, Gui? Não. Ó, vou dar play, se liga. Tá. Tá vendo aí? Oxi, oxi. Então vai tudo... Toda vez que o macaco acerta um tiro, ele troca de lugar. Ele é assim. A parte chata, a parte difícil é upar o macaco. Você tem que conseguir clicar nele. Essa parte é um pouco complicada, então o mapa é expert. Caraca, mano. Difícil, tá? Ei, agora que parou... Mano, os macacos... O meu macaco tá... Um vanginho. Ele não consegue bater. Aí, meu filho, faz o L. Nossa, mano, eu não consigo clicar no atirador. Mano, o atirador é o mais impossível. De upar, mano. Na moral. Ah, é verdade. Tem um botãozinho ali, Gui, que tu vê? De habilidade, ó. Que tu pode clicar e ter um macaco mudou de lugar. É a forma de fazer isso acontecer. De fazer ele trocar. Eu acho que ele botou isso pra prevenir, tá ligado? É. Tá, tá. Consegui tacar aqui mais um. Eu vou deixar aberto aqui a aba do atirador, mano. E a gente já tá perdendo... Ah, fechou sozinha a aba, mano. Na moral. Pô, a gente... Ô, taca atirador aí na moral. Mano, pode tacar uns instantâne, tá? Pra gente não morrer tão rápido. Mano, eu tô precisando upar o meu ou o atirador aí é forte? É, é difícil, chapa. Eu vou ver uns instantâneos aqui, mano. Eu fiquei na atirador do Guilherme e veio o meu. Cadê? Vou tacar esse aqui logo. Quero nem saber, mano. Taquei um bichão aqui. Taquei um... Um... Um boomerang 150. E aqui? Meu Deus. Meu Deus do céu. É por isso que a gente gasta com essas besteiras. Aí na hora que precisa mesmo de instantâneos, a gente não tem, né? Tá, vou tacar esse aqui. Agora veio o mais... Veio o mais albado. Oxi, já tá difícil. Eu vou clicar. Cara, o... Agora vai impossível. O... O helicóptero é engraçado que fica mudando a base dele. Não é ele. Eu vou deixar ele nos pontos de patrulha aqui, na moral. Porque ele não tá com o caminhão, o negócio que segue. E aí, Gui? Como é que você tá achando desse mod? Ixi, o Gui... Mano, eu... O Gui jogou o meu chantanho, ó fila da mãe. Ixi! Eu não consigo clicar. Ih, consegui! É, mano. É... É na sorte. Mano, é bom aquele lá que a gente fez também, Que os macacos ficavam andando pela tela. Tu tava nesse, né, Gui? Ah, tava, tava. Esse aí, velho. Esse aí foi muito bom. Pois é, esse aqui é loucura. Mas vai dar bom, pô. Vai dar bom. Até porque eu roubei colocando um bicho muito forte. Nossa, mas o atirador, mano. Você esquece. Não dá, mano. Não dá. É impossível você achar seu atirador. Você tem que ficar clicando num ponto específico do mapa E tossendo pra ele aparecer lá, tá ligado? Eu tô fazendo isso. Ah, eu tossei. Mano, vai se ferrar. Ai, mano. Tipo, ele aparece... É porque o ruim do atirador é porque ele tá sempre atirando, né? Então, ele está sempre trocando de lugar. E é porque tá fácil, né? Porque os atiradores não tão muito parados. Então, eles tão... Eles tão... Eu peguei um de outra pessoa. Eu peguei um de outra pessoa. Não, eu consegui clicar no meu aqui. Finalmente, mano. Vou tentar juntar. Ah, não dá. Oi, tem que fazer fazenda, viu? Aí tem. Calma aí. Deixa eu botar a fazenda. Meu Deus, a fazenda vai fazer no TP também. Não, porque ela não atira, né? Ah, é? Ah. Não acertou ninguém. Não dá nada. Meu Deus. Ah, então não dá. Tá aqui uma fazenda ali, ó. Lá no bagulho de lá, a fazenda ficava andando na tela. Pô, seria da hora, tá? Não, tinha, tinha... Tinha aquele lá. Que foi? Voltou. Voltou. É, às vezes volta upgrade, mano. É... Isso aí é do copo mesmo. Não tenho muito o que fazer, não. Nossa, mano, é 9h50 da noite ainda e eu já tô com muito sono, mano. Eu tô quase virando por cima do teclado aqui. Eu tô segurando... Ah, você vai pro... Com os palitos de fósforo. Palitos de fósforo. Mano... O Gui tava falando que tava morrendo de dor por causa da academia. É uma merda, mancho. Quando eu lembro... Não fui nem com academia, eu fui com Muay Thai, mano. Eu, tipo assim, eu já tinha feito Muay Thai box uma época. Eu tava, sei lá, tipo, uns 3 anos, assim, sem treinar, tá ligado? Ah, eu voltei a fazer, mano. Isso foi em 2019. Mancho, aí fui lá treinar, mano. O problema é quando você é sedentário, mano, é que você acha que quando você... Você pode se esforçar o máximo que você puder. Que você consegue, assim, no primeiro dia, tá ligado? E o corpo cobra, mano. No Muay Thai, eu lembro que eu fiz aula lá, né? Pô, chutando com força. Ixi, o derescaiu. Dormiu, dormiu. Chutando com força, batendo com força. Mano, o que acordou mais do ano no outro dia, sabe o que foi? Foi os meus tríceps. Por quê? Porque eu ficava segurando lá os bagulhos pros caras chutarem. Aí o impacto é o tríceps que absorve esse impacto ali, quando você tá segurando os colchonetes lá. Esqueci o nome. Mancho, os meus tríceps doíam tanto que eu não conseguia esticar meu braço. Pra eu ficar em casa parecendo um dinossauro. Os braços indo dobrado assim, ó. Juro, mano, juro. Nossa, era uma desgraça. Eu ficava o dia todo me esforçando pra esticar o braço. Porque depois que você conseguir esticar, tipo, meio que parava de doer. Aí no outro dia eu acordava o bicho doendo igual, mano. Era uma merda. Na moral, é uma desgraça essas dores, mano. Eu tava sentindo muita dor esses dias no posterior, que é atrás da perna, né? Posterior de coxa. Porque eu tô com uma lesão no joelho. E aí eu não posso dobrar muito o joelho, tá ligado? Aí quando eu vou treinar a perna, eu adapto os treinos. Aí posterior de coxa... O único exercício que eu faço é o stiff. Que o stiff você não dobra a perna, né? Ela dobra bem pouquinho. Pois é. E aí eu faço só ele, mano. Só que aí eu faço muito pesado. Com 45 quilos lá, o mais pesado que tem lá. Aí meu filho cobra, viu? Fica doendo assim um... Mano, ficou a semana todinha doendo minhas pernas na semana passada. E já tá doendo de novo do treino que eu fiz sábado. Mas aí o Gui tá numa situação complicada, que ele voltou agora, né? É por isso que eu nem começo. Mano, mas o pior é que isso literalmente dura a primeira semana. Depois você não sente mais essas porras nem a pau. Tipo assim, o que eu falei que eu sinto tudo assim no posterior, não é nada perdador dos primeiros dias, mano. É super sossegado. E teve um dia que eu exagerei. É porque eu não tava acostumado, né? É pra um tempão. Eu fui... Eu exagerei. Eu fui treinar posterior, justamente. Eu tô tentando. Velho, eu te entendo. Mano, eu juro, eu não consegui andar. Eu não consegui andar. É, mano, mancha, eu tô falando mesmo. É sofrido, mano. Tu é doido? No posteio de coxa, mano. Na hora o cara vai sentar na pervada pra cagar, mano. Dói, mano. Eu andava na pontinha do dedo, na pontinha do pé, né? É, desse jeito mesmo. É engraçado, mano. Mas, tipo assim, essa é muito chata, né? Realmente é uma dor muito ruim. Mas quando fica dolorido igual tá doendo pra mim agora, eu gosto, mano. Porque é uma dor gostosa, mano. A melhor dor que você vai sentir é a dor que você sente sentar... Se exercitando, tá ligado? Você tá tipo assim, nossa, é uma dor, mas é uma dor de esforço. Não é uma dor de, sei lá, eu tô com dor na perna, no joelho, porque eu sou um sedentário da desgraça e eu tive que subir degrau de escada e agora minha perna tá doendo, tá ligado? E aí, rapaz, a gente vai perder. É, mano, eu tô tentando clicar numa... Não, deixa eu ver, vou apelar. Como assim? Aqui a gente perdeu, ué. Perdeu não. Ué. Aqui perdemos agora. Ué, ué, ué. Tá diferente a soldada aí? Pera, vou continuar, vou continuar. Não, vai dar bom agora, vai dar bom agora, mano. Vou tacar isso aqui. Tô com 4 mil. Uma no meio. O que eu tenho errando, hein? Era de cima, hein? Oxi. Quanto de grana que vocês estão aí? Eu tenho 9k. Não, é bom essa pausa aqui pra upar o bicho, ó, o pior atirado mais. É bom, a cada 10 soldados a gente... Dá uma pausadinha, né? Tô na 49. Tô nas 59 e 60 no máximo a gente faz isso. Tá, mano, ó. Acho que tá de boa, acho que tá de boa. O problema é mais balão mesmo, acho que os atiradores cuidam. Pera que eu tenho um dado aqui. Meu Deus do céu. Tem um dado que eu botei na tela que até agora não fez nada, mano. Eu também, bichinho. Para a fé. Caraca, eu não consigo mudar meu bicho de lugar ali, meu. Ele tá estourado. O meu druida ficou ali. Ah, tô clicando. Caraca, eu não... O meu druida, ele tá preso ali, mano. Mas tá de boa, tá de boa. Passamos, né? 50 agora é... Tá, mano, até as 60 a gente tem que juntar a grana aqui. Eu tô juntando dinheiro, Gui. Juntei. Eu tiro o alto início, eu tiro o alto início quando chegar no... Sim, 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 sim. Se a gente tracar o druida na linha do meio, mano, dá rende de boa, tá? Ó, tamo agora com 20 mil no bolso. Saímos presídios de 60 mil. Ah, não. Aquele druida não é o meu, não. Pô, meu druida tá... Cadê meu druida? Ele sumiu, ele voltou. Pera, agora eu tô confuso. Deixa eu tirar o alto início aqui, mano. Rapaz, eu botei um druida pra ele que só... Ah, não. Eu vendi, pô. Eu vendi, pode crer. Eu vendi, eu vendi. Vou tacar logo outro aqui. Ah, vendi. Pra upar o bicho aqui, porque eu tinha um par dele, a linha dele é errada. Pronto, agora tá aí. É 37 mil só, mano. O que foi, o que foi, o que foi? E se a gente botar o macaco dardo? Pode ser, bota o... O da linha de baixo é bom, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O da de cima também. Pera, ele não pode atirar. Meu Deus, fudeu. Eu perdi ele. É difícil, é difícil. Eu achei que tinha morrido, mano. Porque veio com delay, a desgraça. Ó, junta dinheiro aí. Não gasta mais não, mano. Me manda aí, porque tamo... Tamo na 58 já. Já vou tirar o alto início. Ah, já tirei o alto início. Tira o alto início vocês também. Vai dar bom, vai dar bom, mano. Se a gente tacar o... Qual que é o... O mestre da besta? Alguém tacou o alto início ainda, hein? É. Acho que é o Gui. Eu? Ah, aí eu tô mesmo. Tirei. Me manda a grana de vocês aí todas, tá? Eu já mandei, já mandei. Ah, tamo quase, tamo quase. Faltou 3 milzinhos, 2 milzinhos só. Nossa, mas tá travando, hein? Meu Deus. Calma aí, cadê o meu? Ué. Tá. Ai, o Gui, tu não tirou o alto início, não. Eu tirei, hein? Não é tu não, Deris? Acho que tá bugado. Não, eu tirei, já. Será que tá bugado? Tá, tá, peraí. Ah, agora foi. Tá, consegui upar aqui o Kaba. Vou mandar a grana pra tu aí, Gui, pra tu upar o mestre da besta. Calma, o mestre da besta. Mas tá de boa, tipo, esse aqui agora, ó, ele vai colocando os negocinhos nele no chão aí, ó. É meio bugado, é, mas dá certo. O mestre da besta é o quê mesmo? É a linha debaixo do dardo, pô. Ah. Com duas na do meio. Ok. Eu adoro o caos que isso... O quê? Eu adoro o caos que isso se tornou. Tá, calma, calma, vou aguardar. Aproveita que ele não tá atirando ninguém, mano. Como assim? Ele tá atirando, pô. Tá não, ele tá paradão ali embaixo, ó. Aonde, aonde? Ah, tá, tá verdade. Pois é, pois é. Porque o druida tá atancando tudo. É 22, né? É só com 22, é. Ixi, não. Não, com a grana de todo mundo aqui tem 13 ainda. Mas vai dar, vai dar bom, vai dar bom. Aqui a gente segura. Rapaziada, tá aí, ó. Mostrando pra vocês que dá pra passar um mod muito difícil, uma Paxpert, sem morrer. Sem morrer, mano. Tá de boa, tá ligado? Nossa, a gente tem que fazer um especial de Natal, mano. Vou tentar trazer o Thiago e o Elies. Mesmo que seja só pra ficar na calma falando besteira. Juntar cinco cabeças de Bila pra ficar falando bosta. Vai ser incrível, vai ser lindo. Tá aí, tá aí, Gui, tá com grana, tá com grana. Ó, tô aí. Beleza. Agora, Dery, você tá upando o quê aí? O Ultra Jamanta, é? Eu tô tentando que cair qualquer coisa. Bom, tu manda grana pra tu, pai, esse Ultra Jamanta teu aí. Tem um ali embaixo parado, ó. Dá pra tu, pai, ele é 15 mil. Manda grana pro Dery, aí, Gui. Calma aí, toma aí, toma aí. Vai chegar, vai chegar. Aí, 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 aí. Cadê o Ultra Jamanta? Tá aí embaixo, tá aí embaixo ali, ó. Tá paradinho. O Dardo. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Mano, eu vou falar qual o plano aqui, tá? Ah, tu tirou o tenis? Não, tá de boa. O plano aqui, sabe o que é, mano? É vender esse Druida e ver se a gente segura. Porque ele tá roubando muito esse Druida aí. Mas, assim, a gente tem que ter um plano. Na verdade, eu acho que ele tá dando essa segurançazinha aí, né? É, ele tá com 72 mil estouros, mano. Mas, tipo assim, o mais da besta nem se mexeu e tal. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vender esse Druida antes da 80. Bora juntar a grana pra gente chupar alguma coisa que preste aí, mano. Bora pensar. O que será que é muito bom aqui? Pera. Ah, acho que a gente pode tacar um Fimas da vida. Ele teleporta no Vasco 1. Sabe o que é bom? Um Cospe Taxinha. Um Cospe Taxinha navegando pelo Vasco da hora. Ixi, o Deus caiu. Agora ele dormiu. Cara, caiu. Caiu, caiu. Agora eu tô com uma dúvida. Eu tô com uma dúvida legal. Ah. E um bombardeio, não. É bucaneiro. É, dá pra tacar. Ele fica no chão, mano. É só ver o meu... O macacoático. Mas o macacoático fica no chão sem esse mod. Não, o... Sub. Ah, tem um sub na tela. Nem vi ainda. Ah, tá ali ali. Pode crer. Como será que fica esse mod misturado com o mod que anda, mano? Meu Deus. Fica na risco, graxa. A ninja kiwi. Papoca. Mano, o blooms da R404. É. A gente é band da Steam. Os caras bandem nossa conta. Tá, vou tirar o tênis aqui, ó. Eu tô com 26 mil no bolso, mano. Eu vou vender meu droidazinho aqui. Calma aí quando parar, porque eu não consigo clicar. Ah, consegui, ó. Vendi meu droido. Vendi meu droido e tal, ó. Bora ver como é que se vira nessa rodada. Pelo que 78 é uma rodada perigosa, hein, mano? O que é que eu taca aqui? Vou tacar. Eita, menino. Deu tudo certo. Não, eu vou tacar. O Benjamin tá andando? Não, não, não. Pera, pera, pera. Ele tá estourando o quê, né? Ah! Não, não. Não é a nave dele. Tá de boa, tá de boa. Não, peraí, peraí, peraí. Eu quero testar. Ih, perdemos. É, as nave... As nave... Não, pô. O Benjamin não, pô. Isso é o Etienne. Relaxa, relaxa. Vou upar aqui o mago na linha de cima. Tá bom? Tem uns 16 mil ainda, mano. Vou mandar pra vocês que eu upar alguma coisa aí? Eu não tenho nada. Eu não consigo nem encontrar. Mandei pra mim. Mandei pra mim. Vou botar esse... Pão aí. Já botei aqui nesse sub. Tem quanto aí? 4 mil, 8 mil do Gui. Tem 8, ó. Mancho, se vocês mandarem toda a grana, vai faltar bem pouquinho pra eu conseguir pra meu atirador. Cadê o meu atirador? Tem um atirador de 4 mil aqui ainda. Mano, cadê o meu que... Ah, tá ali, ó. Na esquerda ali. Não. Cadê o meu, mancho? Eu tenho que faltar só a última. Do lado do macho tá besta. Não, esse não é o meu, não. Esse é do Gui. Fez? É. Calma aí. Ah, o meu tá ali. Ele bugou. Ele voltou horas upgrade. Ele não tá com nada. Ah, não. Tá ali, pô. Tá ali. Achei, achei. Me manda a grana de vocês tudo aí. Vê se chega. Acho que vai chegar perto. Claro que eu mandei pro Gui também. Tá. Aí vai faltar um pouquinho. Mas eu vou deixar ele aqui. Vou deixar aqui aí eu upo quando chegar. Acho que segura, pô. Tem o macho da besta. Eita. É. É, então. Eu vou gastar só mais 400, mano. A gente tem que ter um plano aqui. O que a gente pode fazer? O plano, devolva o meu druida. Calma, calma. Será que tem que fazer isso? Ah, não. Eu vou tacar o de 15 mil no meu atirador aqui. Acho que já vai dar uma ajudada muito boa, mano. Ah, tu vai perder 400 de novo. Cara, mas é o que eu pensei, mano. Cadê ele? Eu já perdi o bicho de novo na tela. Ah, tá ali. Cadê ele? Bem, agora que eu tô parando pra pensar. Ah, tá ali, tá ali, tá ali. Aonde? Ah, tá dentro do Benjamim. Ô, me manda grande você aí. Tá faltando 600 conto. Toma. Mais. É, acho que é mais. Tá. Será que vai, mano? Será que vai com isso aqui? Bora, mano. Deixa eu tacar o instantâneo aqui. Essa desgraça vai. Nem que não queira. Tacar esse cospicola 204 aqui. Ó. Tá, tá de boa ali. O que mais? Não, vai ter que dar. Vai ter que dar, mano. Tá podendo 040? Eu tô vendo que você tem alguma instantânea. Tá, pô. Tá podendo. Tá podendo o instantâneo 040? Tá tudo liberado aí, rapaziada. Ah, então beleza. Eu taquei um 051 no... Meu Deus do céu. Agora vai. Caraca, o Benjamim instantâneo, hein, Deris? Você tá... Agora vai, mano. Se a gente perder aqui... Na moral. Ativa as habilidades de vocês aí, ó. Toma. Toma. Meu Deus, o meu bicho. Tá de boa. Tá de boa, mano. É porque essa rodada é realmente perigosa, 78, mano. A gente devia ter esperado passar ela pra vender o Druida. Tá, meu Deus. Tá. Passou, passou. Ainda não. Rodada infinita, gente. Tem uns macacos parados, ó. O teu mestre da besta tá parado. Aê, aê. Ué, ué. Caraca, salvou nós. Tá, não. Agora passa, agora passa, mano. Passou da 78, passa da 80, tá ligado? É a regra básica desse jogo. Ô, tenta mexer o bicho de vocês e os dados, mano. Aperta os botões pra mudar, vê se muda. Étimo. Isso aí. Tá, tá, tá. Pronto, pronto. Mudou, mudou. Se moveu ali. Poxa, o meu mago tá lá atrás, mano. Se moveu aí, macaco magro. Pior que o nome dele é realmente tá macaco magro. Ó, tem... Eu tô mudando e não tá ainda. Tem um monstro lá atrás. Pois é, não tá ainda. Acho que tá bugado, mano. Não tá funcionando não a habilidade. Pronto, 80 já foi aqui, né. Sossegado. Meu Deus, quase morremos. Tá. Não, agora deixa eu no alto início. Caraca, a gente chegou na 80 sem morrer uma vez, mano. É, mano. A gente já morreu. Rapaziada, estampa nova de blunts. Mas vai lançar, hein. Tá pra lançar aí em dezembro. Esse vídeo já tá saindo em dezembro, eu acho. Então, esse mês aí... Acho que semana que vem já, hein. Já, já, já. A gente tá gravando esse vídeo em junho. É. De dois meses e quatro. De dois meses e quatro. De dois meses e um. Ah! Tem quatro anos. Tem três anos que eu não abro blunts, mano. Ai, 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 ai. Nossa, mano. A gente tá quase morrendo. É o ruim desse mapa, mano. Porque os caminhos são muito pequenos, tá ligado? Então, pro bicho chegar no instante... Tá, o que é que eu taco aqui? Eu tenho que tacar alguma coisa rápida. Eu tô tacando esse aqui na linha de cima. Mano, você tá com o atirador, você perde ele no mesmo segundo, cara. Inferno. Cadê? 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 Eu só quero pra meu atirar... Ah! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. 70 de vida. Já foi. Não, foi nada. Não, foi nada. Yes! Tinha habilidade, tinha habilidade. Calma, calma. Cadê meu atirador, mancho? Mano, eu vejo ele aí. No momento que eu tento clicar, ele já sumiu, mano. Quando eu mexo mais, ele já... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ui. Nós estamos... Achei! Ah, meu. Mano, eu tô perdendo. O maldito do meu mago tá só ali atrás, cara. Sai daí, mago. Vai andar, mano. Vai, vai. Vai rodar pelo mapa, cara. Aí, 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 aí. Tá rodando. Mano, olha o tanto de macaco que tem parado ali no canto ali embaixo, mano. É verdade. E em cima também, ó. Maldição. O teu super macaco tá preso ali em cima, Gui. Tá preso? É verdade. É porque ele não tá atirando ninguém. Ele tá fora do alcance dele. Ah, agora ele saiu. Ele deu um tiro em alguém, provavelmente. Ah, tomamos. É isso, rapaziada. Sinto muito aí. O mod que a gente queria trazer não deu certo. Mas, ó. Use o código... Entendeu? Usa aí, ó. Aproveita. Possivelmente agora em dezembro vai lançar promoção de Natal. Então usa o meu código aí pra você comprar um ícone irado. Tipo esse meu aqui, ó. Incrível. Cara, que esse aqui tá meio brabo, hein. Acho que eu vou usar... Acho que eu vou usar esse aqui do Fimas por enquanto. É isso, então. Muito obrigado aí, tá ligado? Esse aqui... Não tem mais pra falar, não. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.